Obrigado. 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 Bom dia. Boa noite, professor. Oi, bom dia. Em dois minutos começaremos. Boa noite, professora. Oi, bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, como você está? Estou bem, professora. Ok, como foi o seu dia? Estou bem, professora. Excelente! O seu dia é bom? Foi difícil? No meu caso, este dia foi muito ocupado. Estou muito ocupado. Sim, porque eu estou fazendo muitas coisas. Oh, você fez muitas atividades, certo? Sim. Ok, e sobre o resto? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como você está? Estou bem. Ok. It was your day terrible on ice. ai santi come on Terrible or? on ice? How was your day nice? What about Oscar? How was your day, Oscar? o bici o que é excelente para o de roberto jaguas urda e roberto verificante ser verificado vale não é? é só eu tenho dificuldade para a plataforma no processo no processo ok, então no final da aula nós discutimos sobre os exercícios ok, por favor sim, porque eu posso ajudar can help you with the exercises and then after the class or at the end of the class we will discuss about the exercise okay now to start with down our class let me see here okay let me see and ahora es el último día para presentar la acción 1 y 2 e vai formar e will be tomorrow tomorrow at midnight ok já hayan finish a plate for total ok congratulations again you you up love the information today right it's better ok yeah and you give me cooking it's not going to copy okay don't invent please okay what do you remember about the about yesterday's class yo creo un dios y el asaf ya tengo jets ok now let me see share this information ok ya está mini solo le voy a poner el audio completo deme un momentito please lo voy a poner en mudo un ratito solo quiero buscar aquí el audio deme un segundito please ok guajen ok 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto